Olá, pessoal, tudo bem? André Bona, do Blog de Valor, e mais um vídeo sobre finanças e investimentos para você aqui no meu canal. Bom, eu fiz um vídeo algumas semanas atrás que falava da corretora na qual eu confio para investir o meu recurso, o meu dinheiro. E nesse vídeo eu estava explicando para todo mundo, falando que a corretora é uma mera intermediária no processo de investimento. E ficou muito claro para a maior parte das pessoas que quando você investe por uma corretora, você não está mandando dinheiro, esse dinheiro não fica com a corretora. Então mesmo que ela quebre, você não está em risco. E aí eu vou colocar aqui no final desse vídeo um link para vocês voltarem nesse vídeo caso você não tenha visto. Mas o ponto chave que eu queria falar é basicamente isso. E nesse vídeo surgiram algumas dúvidas de vários leitores sobre alguns aspectos relacionados à segurança nesse processo. E eu falei, pô, vou fazer então um outro vídeo, porque essa dúvida se repetiu, então muitas pessoas manifestaram também essa dúvida. E eu acho que vale a pena a gente esmiuçar um pouco mais, porque como eu sempre falo para vocês, o meu compromisso com vocês é dar informação completa e não parte da informação. Certo? Então a pergunta que nós temos que responder nesse vídeo é a seguinte, e se a corretora que você escolheu investir quebrar? O que acontece? Então eu disse naquele vídeo que quando você faz o investimento, por exemplo, você faz o investimento no tesouro direto pela corretora, os seus títulos vão ficar no seu nome, no seu CPF, não fica na corretora. Se você compra ações, está no seu nome, no seu CPF. Se você compra CDB de bancos, está no seu nome, no seu CPF. Se você investe em fundos de investimento, também. Então, que esse dinheiro não está parado na conta corretora, então que você mesmo que essa corretora quebrasse, você não teria risco, porque ela só intermediou a negociação. Isso aí procede e continua sendo o fato. Agora, algumas dúvidas surgiram nesse processo. Então vamos pensar uma coisa aqui. Vamos supor que você resolveu investir por uma corretora e essa corretora quebrou, e você fez todas as suas aplicações e está todo o dinheiro aplicado e ela quebrou. O que acontece? Bom, existe um processo de transferência de custódia de ativos, que inclusive você pode fazer mesmo com a corretora não tendo quebrado, você pode fazer a qualquer momento. Então como é que é esse processo de transferência de custódia? Vamos supor que você tenha comprado seus títulos públicos, seus títulos via tesouro direto, na corretora. E essa corretora quebrou, né? Então o que você vai fazer? Você vai ter um processo que você vai pedir a transferência de custódia desses ativos para uma outra conta de corretora. Então você vai abrir uma conta em outra corretora, vai fazer o processo de custódia, e agora esses títulos que estão registrados no seu nome lá na CBLC, lá no tesouro, digamos assim, eles ao invés de ter o caminho da corretora que você tinha, você vai poder acessá-los por uma outra corretora. Isso mostra que o investimento que você fez está no seu CPF e não na corretora, como a gente falou. Inclusive você pode fazer isso, como eu falei, mesmo que a corretora não quebre. Você pode ter comprado títulos do tesouro direto ontem no seu banco, e aí você descobriu que a taxa do banco é muito cara e que você quer mudar para uma corretora, você consegue transferir a custódia. Ou você fez na corretora, não gostou da corretora, quer transferir para o banco, você pode. Ou você quer trocar de corretora, você pode fazer. Então esse processo de transferência de custódia é possível porque o dinheiro, o investimento, não está no seu nome, não está no nome, desculpa, não está no nome da corretora, está no seu nome. A corretora só é o caminho, o intermediário para você acessar esses ativos. Bolsa, a mesma coisa, títulos de renda fixa, a mesma coisa, e assim vai. Então já aconteceram situações de algumas corretoras terem problemas e os investidores fizeram esse processo sem nenhum tipo de problema. Então você não se preocupe com relação a isso. Os seus investimentos, uma vez o seu dinheiro está investido, você tendo feito via corretora, guardada todas as proteções, que eu já mencionei antes, que é você checar lá no tesouro se está no seu nome, olhar o estrado da bolsa, se está tudo feito, você está protegido, tá? Agora, um questionamento que foi feito muito pertinente por algumas das pessoas que viram o vídeo foi o seguinte, tá André, mas e o dinheiro que eu não investi? E o dinheiro que está parado na conta da corretora? O que pode acontecer com ele no caso de uma corretora quebrar? Este dinheiro em caixa está em risco sim, se uma corretora quebrar. Porque esse dinheiro não está em lugar nenhum, não está em investimento em lugar nenhum, não está no caixa da corretora. Então este está sob risco. Então, a primeira coisa que eu acho que você tem que ter em mente é o seguinte, você não vai mandar dinheiro para uma corretora para ficar com dinheiro na conta corrente, porque a corretora não tem cheque, não tem cartão magnético, você não consegue pagar conta pela conta da corretora, nem nada disso, né? Ainda não, talvez um dia consiga. Mas não faz sentido você ter dinheiro parado em conta da corretora. Então você não manda dinheiro para a conta da corretora para ficar parado. Isso não acontece. Mas ainda assim, se acontecer, esse dinheiro está em risco. Então, o que você tem que pensar aí é o seguinte, como minimizar esse risco? O que pode acontecer? Bom, vamos supor que você, sei lá, tem 200 mil reais e está lá com, sei lá, 3 mil reais na conta, quebrou. Esse 3 mil você vai ter um problema aí, tá? Então vamos pensar nessa primeira questão. Então, primeira coisa, não deixe dinheiro parar na corretora. Você não vai aplicar? Você vai e resgata, não tem problema. Você manda para a sua conta bancária, fica com ele lá, gasta, faz o que você quiser. Você vai usar? Você vai aplicar? Então invista, não fica com dinheiro parado. Não tem necessidade de você passar por isso, tá? Como que você minimiza esse risco? Alguns investidores têm uma situação que gostam de fazer muitas operações em bolsa, por exemplo, e aí é preciso que algum dinheiro fique parado na conta da corretora para os débitos e créditos das operações, né? Isso acontece. Uma sugestão para você minimizar esse risco, você tem que ver na sua corretora, tá? Como que funciona esse processo, mas principalmente para as operações day trade, aquelas dentro do dia, você consegue comprar ativos, né? Títulos do tesouro, por exemplo, e colocar esses ativos como garantia das operações. Então você deixa pouquíssimo dinheiro na conta corrente e opera com os limites de garantia. Então isso também te protege caso ocorra um problema, porque a maior parte do dinheiro vai estar lá. Então você primeiro, se tem que deixar alguma coisa na conta corrente da corretora, deixe o menor, o menor valor possível. Deixe só aquele que é suficiente para poder eventuais taxas ou liquidações, coisas nesse sentido. Então essa é uma forma de você minimizar. Você pode utilizar títulos como garantia e fazer suas operações sem precisar toda hora para ficar movimentando aqueles recursos e deixando eles disponíveis na conta. Uma outra coisa que existe é assim, ah, mas e na hora que eu fizer o resgate? Esse dinheiro vai passar pela conta da corretora, não vai? Vai. E aí? Bom, aí são dois fatores. O primeiro fator é que você tem que realmente ser um sortudo dela quebrar naquele dia, né? Sortudo às avessas, nesse caso. Você tem que ser um sortudo de acontecer que a corretora quebre exatamente naquele dia que aconteceu a liquidação do seu investimento. Mas pode acontecer. Esse é o chamado risco de liquidação, que é no momento da liquidação esse dinheiro ficar em risco. Então isso existe, esse risco de liquidação existe. Nunca nenhuma corretora vai te falar desse risco, mas isso acontece, tá? Às vezes os bancos falam para os investidores do risco de liquidação. Por quê? Porque às vezes o investidor está lá e cliente do banco, ele quer fazer na corretora e aí o banco vai falar, o gerente do banco vai falar, ó, não se atente, fique atento, porque o dinheiro vai passar pela sua... Mas aí é o terrorismo da defesa de cada um defendendo o seu trabalho, né? Tudo bem, mas existe esse risco de liquidação. Então é importante você saiba. E se realmente acontecer esse processo, e nesse processo de pagamento de um resgate acontecer nesse mesmo dia, você vai estar no risco. Isso é fato, é real. Não tem como fugir, nem tem como negar isso aí, tá? Um outro ponto também que é importante nesse processo é que também as corretoras agora começaram a fazer mais propagandas na mídia e tudo mais, várias delas, né? Estão na TV a cabo, algumas na TV aberta e tudo mais. E isso é interessante, porque elas estão ganhando um tamanho, as corretoras estão crescendo, estão ganhando espaço e isso é interessante. Mas é importante você também entender que existe uma diferença significativa entre corretoras e bancos. Quando eu falo diferença, eu falo diferença de tamanho mesmo. Pra você ter uma ideia, você pega às vezes um banco grande desse aí no Brasil que patrocina o campeonato brasileiro inteiro, né? Tem um outro grande que patrocina quase todos os times, né? Então é muito diferente de as corretoras, pela primeira vez agora, começarem a colocar propagandas na televisão, propagandas avulsas, né? Muito diferente. Outra coisa pra você ter uma ideia do tamanho da magnitude nessa comparação, se você pegar a maior corretora do Brasil, por exemplo, que teve um lucro no ano passado próximo a 150 milhões de reais e comparar com o lucro do banco que teve maior lucro, na casa de 20 bi. Então significa que o lucro da corretora talvez não equivale nem a 15 dias úteis do banco, entendeu? Então, assim, existe uma diferença de tamanho significativa entre as instituições. No banco, por outro lado, existe um risco que na corretora não tem, que é aquele risco de alavancagem. Qual é esse risco de alavancagem? Você faz o investimento num CDB do banco, o banco pega esse dinheiro e empresta pra alguém, né? Agora, se esse monte de gente que ele emprestou não pagar, você passa a estar assumindo esse risco também. Então, o fato de conceder crédito, uma instituição financeira que concede crédito, ela passa a ter um determinado risco adicional pra isso. Mas é lógico que isso tem os indicadores que são controlados no mercado e que você pode checar como é que tá mais ou menos a solidez disso aí. Então, esses aspectos são importantes pra você ter essa referência. Então, primeira coisa, que se houver um problema de quebra de uma corretora, o que tá investido, você faz a transferência de custódia sem problema. O que tiver de dinheiro parado, evite, deixa o menor volume possível de dinheiro parado, porque aí realmente ele pode estar em risco. E a questão do risco de liquidação, esses são características aí. Existem em todos os lugares, mas a corretora, como é menor, talvez se te preocupe mais nisso aí. E uma outra coisa que você pode fazer também é conhecer um pouco mais a solidez da corretora onde você resolveu investir, né? Então, eu coloquei até num outro vídeo uma sugestão de site, é o bancodata.com.br, que você tenha os resultados financeiros resumidos dos bancos, também tem nas corretoras, e você pode ver lá se a corretora que você tá investindo dá lucro, se ela dá prejuízo e tudo mais, né? É engraçado porque todos nós adoramos falar mal dos lucros dos bancos das corretoras, na hora que a gente quer investir por isso, a gente quer que eles deem lucro pra gente ficar tranquilo. Mas é isso mesmo. Então, vocês podem dar uma olhada lá. Vale a pena, eu acho que vale a pena olhar, tá? Embora o risco, como eu falei, seja muito mais diluído, porque os investimentos estão no seu nome, a corretora intermediária, mas tem essa questão do risco de liquidação e de um eventual dinheiro parado na conta. Então, nesse caso, sugestão, evite deixar dinheiro parado na conta e também dê uma olhada na solidez da corretora que você optou a investir. Eu acho que é uma medida prudente, não vai mudar a sua vida se você seguir as dicas de minimizar os riscos, mas é uma informação a mais pra você saber da instituição onde você tá investindo, tá bom? Então, esse era o ponto que eu queria abordar hoje, falar dos riscos, características específicos de uma corretora que podem ocorrer, né? E fica essa dica pra você na sua tomada de decisão. E o mais importante, a coisa mais importante que você deve ter em mente, você deve investir naquilo e na forma como te deixar mais confortável, tá? Não, se uma coisa ou outra não ficar confortável pra você, não faça. Faça dentro da sua zona de conforto. Expanda a sua informação, aprendendo cada vez mais, pra que essa zona de conforto aumente e você sinta conforto com outras coisas que podem ser até melhores pra você. Mas não faça nada que você esteja em dúvida, porque não faz sentido. Como a gente já falou várias vezes, investimento é algo pra te dar tranquilidade, não pra te dar preocupação e aborrecimento, tá bom? Gostou aí do vídeo? Dá uma curtidinha aqui, dá um joinha. Se inscreva no canal pra receber as próximas notificações dos próximos vídeos. e entre no blog de valor.com.br e cadastra o seu e-mail, que eu vou te mandar vários conteúdos de aprendizado sobre investimentos, tá bom? Grande abraço e até o próximo vídeo.